Olá, minhas amigas da Iatuba. Aqui é eu, Jascabatudo. Eu moro aqui na minha linha, aqui é pertinho da povoada de Jascabat, Norte de Minas Gerais, porque é Jascabat. Não, Jascabat é no mundo, porque agora é Istacalambi. Eu moro aqui pertinho. Eu moro pertinho pertinho também da Divina Maria, a 120 quilombas da Divina Maria, a 60 quilombas de Ginuala. Eu gosto de Ginuala. Você quer tomar, rapazinho? É de carne e de cana. Acabei de fazer, porque está frio. Aqui está frio demais, das contas. 12 graus aqui na minha rocha. Porque aqui na minha rocha é desse jeito. Porque eu estou alegre, hoje eu estou alegre, bastante alegre. Porque os deuses, os deuses vinham, ontem, dois línguos, dois línguos. Veio cinco deuses na minha rocha. Veio. Morquê. Morquê, eles falaram para mim assim, né? Morquê, eles não vieram do Cé, do Cé. Morquê não tem, aqui não tem lugar de poejar as navas, né? As navas. Não tem, não tem. Eles vinham de Lança, de Lança. Morquê morre na Ia, né? Aí quando eu vi, aqueles cinco deuses, derrubaram brasileiros, né? Derrubaram brasileiros. Morquê, eles aparecem assim, ano bissexto, bissexto, né? Quatro em quatro anos. Aí eles vieram, né? Quando eu vi eles descendo, eu fiquei alegre. Morquê, eu falei assim, a barriga estava roscando. Cê quer um cafezinho? Cê quer? É de carro de cana, sabe? Eu tenho um pé de café aí. Morquê hoje eu não tirei da josmenta e nem da xuxuadana. Tava muito frio, bastante frio, eu não quis levantar. Modo frio, né? Morquê, eu não quis tirar. Tô tomando café, carro de cana, misturo a carro de cana, couro, e faço café. É gostoso. Então, aí eles desceram o deus brasileiro, né? Deus brasileiro, né? Morquê, é, é, cada país tem um, tem, tem, tem um deus, né? Tem o deus, o deus brasileiro, né? Morquê aí, aí, aí eu cheguei, eu fiquei alegre, alegre. Aí eles estavam com aquelas rosponas bonitas, né? Eles com aqueles olhos brilhando, sabe? Aqueles dentes bonitos, tudo fabricado assim, é, é, coisa assim de, de deus mesmo, sabe? Brilhando os dentes deles, brilhava os dentes, sabe? Os olhos deles, tudo brilhava, sabe? O rosto, tudo, tudo bonito, sabe? A roupa deles, aqueles, aqueles ternos, brilhava de longe, o chapato deles, brilhava, sabe? E eles tão gordos, né? E eu, e eu, marguinho, né? Marguinho, marguinho de foma, foma. Você sabe o que é foma, né? Morquê, a, 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 eu vivo na miséria, junto com as minhas campanheiras, na ia, que nós não pode ter nenhum pedaço de terra, de terra, terra firme, morquê, o rico tomou tudo, né? Aí a gente vive na ia, passando a necessidade. Aí eu fiquei alegre, né? Morquê, o rudeu chegou, né? Aí eu ajoelhei, ajoelhei, né? Aí, e, 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 eu, eu, eu vi assim, né? Eu falei, agora, agora, e, 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 dessas vezes que ele apareceu agora, ele vai trazer bastante coisa pra mim, morquê, e, na, na, nas vezes passadas, eles pometeram bastante, né? Aquelas coisas, né? Pra modo de nós sair da miséria, né? Aí, eu ajoelhei, né? Ajoelhei, de alegria, agradecendo. Aí, ele, ele chegou perto de eu, falei assim. E aí, filho, como que tá? Eu olhei pra ele, assim, pra cima, assim, né? Assim, com a barriga rascando, rascando, rascando bastante, né? Aí eu falei assim. E aí, o, o, o senhor trouxe, é, é, o senhor veio visitar nós, né? Aí, é, 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 é um deus estadual, dois deus estadual, o resto tudo era federal, é, 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 deus federal, né? Morquê, é, 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 eles é da, da, de uma, da religião, que é assembleia geral da fé pública. Eles, eles é dessa religião, né? Os deus, toma conta do Brasil todo, né? Brasil todo, eles mandam tudo. Eles, eles, eles bem vestidos, sabe? Gordo, forte, sabe? Musculoso, tudo, sabe? Eu falei, ei, diabo, se eu fosse um deus, se eu pudesse ter menos, assim, uma unhinha dele, assim, né? Aí, eu falei pra ele, o que é que vós me sei trouxe dessas, dessas vezes, pra nós? Vós me sei, já veio fazer as, as, as campanhas? Ele falou assim, não, não, agora não. Agora, eu, 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 eu vim trazer pra vocês uma coisa, uma coisa boa pra vós me sei. Aí, eu, eu fiquei alegre, né? Ele falou, eu falei assim, mas, mas, o que que vós me sei pra ele me trazer? Eu vim trazer essa, essa biba, essa biba. E, 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 e esses papelozinho aí dentro, é pra mod, pra mod você preencher e, 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 e fazer a doação, a doação. Aí, eu falei, mas a doação de quê, moço? De quê? O que que eu vou fazer com ele? Eu não sei ler, eu sou analfabeto. O que que é isso? O que que é isso aí? Ele falou assim, isso aí é a palavra, a palavra, a palavra nossa, a palavra nossa, dos deuses, dos deuses nossos, né? Aí, eu falei, mas, mas, eu, 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 eu tô esperando o rome seis, já tem muitos anos que eu espero. Eu já tô com 120 anos esperando o rome seis, seis, todas as vezes que vocês vêm, vocês prometem, mas, não, 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 não traz nada pra nós. Não, essas vezes, aqui tá a palavra. Moço que eu sei, não tá vivo? Eu falei, tô. Aí, você, e essas lagartixas subindo na parede sua aí? Eu sei, esse carangos, tudo aí, é, 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 tem andu, fez uma descorda, tem, 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 essa jorcementa é sua? Eu falei, é. Essas panelas de barro, também é sua? É. Esse barraco de lona é seu? Eu falei, é. Esse bairro velho aqui é seu? Eu falei, é, é meu, sim. Você acha que você conseguiu isso, isso, acuma? Foi nós que, que, que conseguimos, por favor, mexer. Ah, eu falei, é, por favor, mexer, foi. Eu falei, é, você é o cara rico. Morquê, você quer o cafezinho, você quer? Eu vou pegar pra favor. Vocês querem? Você não falou nada, né? Também, você não quer o o o o o café meu. Morquê, é, é, é de carne de cana, né? Café não é muito bom, é, é, é. Eu, só, só serve pra mim mesmo, né? Você, você, tá vendo os passarinhos cansar? Morquê que tem passarinho demais. Vamos continuar a posa, né? Aí eu falei, por Deus, aí ele disse, eu falei, você já fez fazer caspanha pra mod a nossa vota? Ele falou assim, não, agora é não. Agora é só essa bíblia. Vou mostrar que agora não é período. Período é depois do mês de mês de julho pra lá. Eu tô tremendo assim, sabe por quê? Morquê é foma. Não é mal de paica, não. É foma, foma, foma mesmo. Morquê, ó, já tá assim, mal de azar, também eu já sinto um pouquinho. Morquê é a barriga ronsca, ronsca direto. Parece que tem uma ursa, uma ursa dentro. Mas não é aquela ursa assim, que tem que operar a ferida, não. é ursa de verdade. Uma ursa, parece que tem uma ursa dentro. Ela, as noites todas. Morquê eu bebo água do Rio São Francisco pra parar, né? Água suja. Queria mesmo sujar lá, lá, pra Belo Horizonte, pra aquela banda lá. Os ricos, né? Se joga água de São Francisco. Matou os peixes tudo, né? Morquê, quase não tem peixe, né? Aí eu falei assim pra ele, assim, moço, mas você quer o que, moço? Aí ele falou assim, a palavra, você... Eu falei, moço, mas eu não sei ler, moço. Aí ele falou assim, eu vou abrir aqui. Ele abriu a... a birba, né? A birba, que ele falou que é a palavra de Deus. Aí ele falou, eu vou ler pra vós-me-xês, pra vós-me-xês saber. A cuma, a cuma que é, você é um homem de... O homem de... Nosso. Você é um homem nosso. Nós... Nós cuidamos bastante de vós-me-xês. Aqui, ó. Aí ele leu. Bem-aventurado aqueles que passam fome, que passam sede, aqueles que apanham da polícia, aqueles que é chutado, aqueles que vivem mendigo, aqueles que vivem debaixo do viaduto, aqueles que vivem na gia, passando fome, aqueles que dormem com fome, aqueles que passam frio, bem-aventurados serão eles. Aqueles que passam necessidade, aqueles que vivem na miséria mesmo, a miséria desgraçada mesmo, bem-aventurados serão eles, porque deles será o reino, o reino do Brasil, do Brasil. Eu falei, mas quando? Quando que será isso? Depois que você morrer, depois que você morrer, você terá o reino, o reino. Eu falei, não, moço, eu estou pensando agora, a fome é agora, a fome. Ele, não, isso aí, se você for, de tudo agora, lá no outro reino, você não vai ter nada. Aí você vai, para o inferno. Aí eu, eu fiquei mais alegre, porque eu não quero, porque eu já estou, no inferno desgraçado desse. Aí eu andei para o inferno desgraçado, aí eu, eu concordei com ele, concordei. Aí ele falou para mim assim, quantas, quantos é na sua, na sua, na sua casa? Eu falei, não, é barraca. Ele falou assim, quantas pessoas tem aí, acima de 16 anos? Não, não tem ninguém não, só tem eu, e eu, e eu, só eu aqui, e eu. Mas o homem ser sozinho, daquele tempo que eu vim aqui, eu venho sempre aqui, você está sempre sozinho, porque você ainda não fez um bocado de filho, para morder, ele votar. Aí eu falei assim, mas como que eu vou fazer o filho, eu ando com a barriga roscando, roscando, eu vou aguentar fazer filho, a curma que eu aguento, eu não aguento levantar nem um baio, um baio de água, a água do Rio São Francisco, eu não aguento levantar, a curma que eu vou fazer um filho, uma mulher, porque eu já estou fraco, fraco. Ele falou assim, você tem que fazer filho, e para morder, dá, com 16 anos, se ele não completou, e for completar até, até a época das eleições, ele já pode votar. Eu falei, mas eu não tenho ninguém, ele falou, mas você é devagar, rapaz, você tem que produzir, você tem que fazer, com bastante rapaz, moça, para morder, o bragi, e produzir, porque eu, eu falei, moço, eu não estou aguentando criar, criar nem eu, eu mesmo, eu mesmo criar, eu não estou aguentando, a curma que eu vou fazer. Aí ele falou, falou que eu ficasse com essa palavra, e assim, envelopa, porque ele falou, se eu receber algum dinheiro, que eu tenho que dividir, aí se eu receber alguma bolsa escola, como que eu não recebo alguma coisa, aí se eu receber bolsa família, aí se eu receber 100 reais, de bolsa família, eu tenho que dar 10%, aí eu ponho 10 reais aqui dentro, para morder, mandar, para ele, porque ele falou, que disse que as coisas, quando eu morrer, vai melhorar bastante para eu, eu fiquei mais alegre, porque esse período aí, que aí eu fiquei bastante alegre, eu ganhei a Bíblia, a Bíblia, porque ele falou para mim, que se eu ler aqui, e acreditar neles, acreditar neles, nos deuses, esses são os deuses, os deuses da Assembleia, sabe, Assembleia, Assembleia Geral, Assembleia Geral, do poder público, eles mandam lá em cima de tudo, eles são os deuses, aí eles voltaram, visitaram todo mundo, os amigos meus, Dazia, tudo, tudo, prometeu, deu uma Bíblia para cada um, e um Velop, porque, agora nós vamos esperar, ele falou que, quando fosse em, em Hortuba, Hortuba, que nós fosse lá, para morder, na, voltar, e deu o, o jeitinho das pessoas, que vai vir aqui, para morder, trazer, a Númeras, a Númeras, para morder, digitar lá, naquela caixa, é eletrônica, naquela caixa eletrônica, aí, aí ele disse que, as coisas vai melhorar, mas só vai melhorar, quando eu morrer, aí, quando eu morrer, ele disse que, eu vou ter uma vida boa lá, lá no ché, no ché, sabe, que eu vou ter de tudo, a, 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 a comida, a vontade para mim, é, 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 de tudo, sabe, cama, sabe, é, 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 passear para todo lugar do mundo, não precisa avião, não precisa nada, não precisa gastar nada, pagar nada, porque eu não vou trabalhar, só vou ver os passados encantados, e eu vou voar, sabe, ó, voando, mas eu já estou voando, sabe, morro que eu estou mago, se der um vento, já me carrega, morro que eu, depois eu volto, para falar com você, é, 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 eu sou, Zéscar Batutti, cega me acanar, me acanar, me acanar, agora eu, 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 eu vou começar a ler, ler não, eu vou só olhar, assim, se tiver alguma figura, né, se tiver alguma figura, eu, eu, aí eu passo o tempo, morro que eu passo o tempo assim, porque eu não sei ler, né, não sei ler, aí eles lêem para mim lá, falou que é bem aventurado aqueles que passam fome, que será o reino do chefe, eu, eu estou alegre agora, agora eu fiquei mais alegre, né, a barriga até falou mais de ronscar, ronscar, obrigado, cega me acanar aí, e se esqueça, também, também, né, morro que, para a moda, a gente, continuar a nossa flora, e se esqueça, Obrigado.